Pelo alto é possível ter uma noção da dimensão do incêndio. Rapidamente, a empresa de reciclagem de pneus foi toda consumida pelas chamas. O galpão desabou em cima do material combustível, né? É uma reciclagem de pneus aqui, que tritura pneus. E esse fato do telhado estar em cima do material combustível dificulta um pouco o nosso combate, né? Equipes dos bombeiros utilizaram dois caminhões tanque e outros dois pipa da Prefeitura de Senador Canedo para controlar as chamas. Mas o trabalho deve durar pelo menos mais seis dias, até o terreno ser entregue para os proprietários. Pelo fato do telhado ter desabado em cima do material combustível, né? Agrava mais a situação pra gente, né? A gente tem mais dificuldade de fazer a água penetrar profundamente no material combustível, né? Mas a gente vai utilizar de outros meios externos aí, Já solicitamos apoio de maquinário pesado para remover essas ferragens, né? E assim que for removendo, a gente vai combatendo incêndio. Segundo os proprietários do depósito, por volta das sete e meia da noite, o último fornecedor fez a entrega de material reciclável. Meia hora depois que eles fecharam o local, receberam a notícia de que o imóvel estava em chamas. E quando chegaram aqui, o galpão já estava completamente destruído. A direção da empresa não informou a quantidade de pneus que foram destruídos pelo incêndio. Porém, recebe material de boa parte do país para revender a matéria-prima. À medida que os focos eram controlados, outros reapareciam entre os escombros. Depois de duas horas e meia do início do incêndio, os bombeiros ainda encontram muita dificuldade para controlar as chamas. Nesse momento, eles avançam ainda mais usando mangueiras de pressão de águas potentes para tentar ali fazer o rescaldo do material que é de fácil combustão e queima com muita rapidez. A empresa de reciclagem de pneus funciona há nove anos no Polo Industrial Nova Canaã, em Senador Canedo. Emprega cerca de 30 funcionários, entre diretos e indiretos. A proprietária não quis gravar entrevista, mas observava, com extrema tristeza, o trabalho da família sendo destruído. A ação rápida dos bombeiros evitou que toda a empresa fosse atingida pelas chamas. Existem outros bens de valores aqui da própria empresa, como maquinário, tem material elétrico, parte de gerador de energia, outros tratores, a gente conseguiu preservar. Porém, quando a gente chegou no local, apesar de não estar muito longe da nossa base, o fogo já tinha tomado todo o galpão e o telhado já tinha desabado.